Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra dar aquele bom dia especial pra todos aí, desejar um ótimo dia. Pra você que tá naquele trabalho cansativo, estressante, que ninguém dá valor aí ao seu sacrifício, à sua dedicação, não se preocupe, tenha fé que tudo vai melhorar, não se abale com esse tipo de coisas. Lembre que Jesus Cristo sofreu na cruz pra que a gente estivesse vivo hoje, então pra Ele não foi nada fácil, pra gente também não vai ser, mas as nossas vitórias serão muito grandes. Então toda vez que você estiver triste, chateado, pensando, nossa, eu tenho tanto problema na minha vida, olhe pra aquelas coisas boas que você já viveu, olhe pros momentos felizes que você passa ao lado da sua família, e não se deixe abater por nada, tenha sempre muita fé em Deus e pense sempre que o amanhã vai ser lindo, que Deus te ama, que Jesus Cristo morreu na cruz pra que você vivesse, pra que eu vivesse, pra que nós vivessem. Então a gente tem que valorizar cada dia e ser grato a Ele, por isso. Então se você tem problema, todos nós temos, então vamos encarar um novo dia de maneira diferente, de maneira abençoada, que Deus te proteja. E se você está naquele lugar onde as pessoas só te criticam, falam mal de você, te desprezam, não se preocupe, porque Deus te ama e Deus te valoriza. Pra Deus você é a pessoa mais especial do mundo, e Ele vai te exaltar um dia. Acredite nisso e tenha fé e siga em frente, sempre de cabeça erguida, não deixe que ninguém diga que você não é especial, porque você é muito especial. Deus te ama e fique bem. Um abraço. Tchau.